Boa tarde, boa tarde. Então, 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Eduardo Pelela, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, compareceu o senhor Ricardo Saúde, acompanhado do seu advogado, doutor Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Ricardo, inicialmente, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria perguntar para o senhor, hoje, qual é a ocupação atual do senhor? O senhor trabalha onde? Eu trabalho no grupo JF, na Rode. Meu cargo é diretor de relações institucionais e governo. O senhor trabalha lá há quanto tempo? Eu comecei em 2011. E o senhor mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Quer o endereço? Não, não. Depois a gente vai pegar na qualificação, o jurado. A gente pega ali. O senhor, nesse cargo de relações institucionais, é relação com o poder público. O senhor faz essa interface. O senhor faz com o poder público. O senhor está pleiteando, é candidato a uma colaboração premiada. A gente está em negociação. O senhor está apresentando anexos, junto com outros executivos, outros funcionários do grupo, mesmo grupo no qual o senhor trabalha. Mas o tema aqui hoje é muito específico e pontual, que diz respeito a algumas provas e documentos que o senhor e outros apresentaram ao Ministério Público no bojo dessa negociação, sobre os quais a gente vai falar especificamente hoje. É o seguinte. Foram apresentadas algumas gravações especificamente entre particulares do grupo e agentes públicos. Eu queria primeiro saber se o senhor participou de alguma dessas gravações. O senhor é interlocutor de alguma dessas gravações. Não, dessas não. Tá. O senhor tem conhecimento que for apresentar essas gravações ao Ministério Público? Pleno conhecimento. O senhor sabe, mesmo não tendo participado direto, o senhor pode dizer resumidamente do que tratam essas gravações? Posso. Nós estamos fazendo, como nós participamos ativamente da campanha de 2014, nós, na verdade, o que a gente está fazendo agora, para apresentar para vocês, é um recall de tudo aquilo que aconteceu na campanha de 2014. E, nesse momento agora, a gente... Os fatos ilícitos, né? Os fatos ilícitos. E, nesse momento agora, nós estamos fazendo um trabalho, uma força tarefa, de juntar todo tipo de documentação possível e, cada vez mais, mostrar as provas e a verdade do que nós fizemos. O que foi ilícito. Pouca coisa ilícita. Muita coisa ilícita com os políticos. Tá. E, o que o senhor sabe, o senhor tem os anexos, tem vários fatos ilícitos que o senhor narra lá, mas, especificamente, sobre essas gravações, o que o senhor pode contar para a gente? O que o senhor sabe dessas que foram entregues, essas gravações recentes? Dessas gravações recentes, aqui eu tenho, assim, quer dizer, todas eu ouvi, todas nós lemos, mas, aqui eu tenho uma participação mais ativa, foi na gravação do senador Aécio Neves com o Joéz no Hotel Unique em São Paulo. Porque, dela, nós fizemos um ato contínuo e tivemos desobramento dela. Explica para a gente. É que, já tem há muito tempo, desde a pós-eleição, o ex-candidato a presidente, senador Aécio, vinha mostrando uma dificuldade em arrecadação de dinheiro, dessas coisas todas e, como o Joéz e nós, no grupo, acabamos sendo, acho que o maior ou o segundo maior doador do grupo, doador da campanha do Aécio, ele parece que ficou com umas contas aí, pelo que a gente entende das conversas, e está vindo tentando se organizar, né? E o Joéz é sempre correndo dele, falando, pô, vocês estão no... Quer dizer que ele continua cobrando, solicitando dinheiro. Cobrando ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda é muito. Ele nunca fez nada por nós, na verdade. Nunca fez nada por nós. Prometeu, prometeu, nunca fez nada. Mas prometeu. Prometeu fazer. Então, e como, por outro lado, além de prometer, fazer o atrofício dele, as coisas, ele era uma expectativa de poder, né? E a gente, muitas vezes, ajuda muito tipo de deputado, senador, de tudo, candidato, até porque, se não, lá dentro, depois, não é para fazer nada para a gente, é só para fazer que a gente não existe. Que a gente... Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Bom, aí, desse assunto específico, ele parece que ficou com algumas dívidas e... De um jeito ou de outro, o Joésio tentou ajudar... Compreu dívida, mas o grupo não tinha dívida com ele. Não, 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 não. Dívida é o modo de dizer. Dívida dele, não. Dívida dele com terceiros. Ele com terceiros, é. A gente doou aproximadamente 80 milhões para ele, né? Uma coisa assim. Na campanha. Na campanha, é. E, pós-campanha, ele continuou achando que a gente tinha algum compromisso com ele, alguma coisa assim, que nós não tínhamos. E o Joésio corria, corria dele, não me pedia para atender ninguém, eu não atendi ninguém deles mais, então. Bom, e aí, com essa insistência toda com essa coisa, o Joésio acabou atendendo, ele umas duas ou três vezes, e nessa última, especificamente, que eu participei, eu não participei com o senador Aécio, eu participei de pós isso. Então, como o Joésio aí esteve com ele, e ele alegou que precisava imediatamente pagar dois advogados, e pediu para que nós, um dos advogados, inclusive, nós tínhamos, temos contrato com ele, ele propôs, é o, como é que chama? O que ele falou? É, como é que chama? Sanzio. Hã? Sanzio. Sanzio? É Sanzio. Sanzio. Você falou ontem que era Sanzio. É Sanzio e o, vou lembrar o nome, São Paulo. Ele é um advogado, é, mas ele é um advogado contratado pelo grupo. Não, advogado nosso, e que ele precisava pagar, e ele queria que a gente fizesse um aditivo no nosso contrato para pagar o cara por ele. Aí, o Joésio falou, não, de jeito nenhum, não faço mais nada de errado, não quero nada de errado, tal, tal. E ele falou, ó, o que eu posso fazer é o seguinte para você, posso te ajudar, a última vez que eu posso te ajudar é o seguinte, eu faço para você quatro parcelas de 500 mil, você diz que deve um milhão para o advogado, outro advogado para o outro advogado, eu faço o seguinte, semanalmente eu te dou 500 mil. E, assim, se for eu que vou te entregar o dinheiro, eu só entrego para você, eu não entrego para terceiro. Aí, o Aécio falou, não, 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 eu vou mandar o Fred, que é meu primo, que ele teve vários contatos na campanha lá, ele sempre esteve lá e tal, e aí lá eles resolvem isso lá. E o Joésio falou, tá bom, então eu vou pôr o Ricardo para administrar isso, e eles se entendem lá. Tudo bem, tudo bem. Aí, quando foi no dia, eu liguei para o Fred, combinamos o dia e tal, e aí ele me ligou e falou, ó, o primo está desorientado, o advogado está não querendo parar e tal, combinei com ele. Então, você vem cá, quarta-feira, dia 5, que foi quarta-feira agora, anteontem. Anteontem. E isso ele fez, chegou lá, era umas 11 horas da manhã. Lá, antes. Desculpa, no escritório da JBS, na minha sala lá em cima, na minha sala mesmo, e eu falei, ó, Fred, você quer ir lá direto pagar ao Toron? Toron, doutor Toron. Toron? É isso que é isso. É um é Toron, Toron e Sanzo. Toron não presta serviço para nós, não, viu? Não, e Sanzo. Toron não. Sanzo presta. É Sanzo. Então, são dois advogados, um que já presta serviço e o outro que não presta. E ele precisava pagar esses dois advogados. Precisava pagar esses dois advogados, um milhão para cada um. E aí, isso foi. Ele foi lá, nós entregamos para ele 500 mil. Para o Fred. Para o Fred, em dinheiro vivo, todos em nota de 100. E ele pôs na mochila, pegou um taco e voltou para Belo Horizonte. E combinando... Como é que era o nome do Fred? Então, não sei o nome do Fred inteiro, só... Depois você tem condição de levantar a informação? Tem, claro. Mas, o Fred, se eu falo que é primo do senador Aécio, ele tem algum cargo? Ele trabalha com Aécio ou formou a gente? No governo de Minas, sim. Ele teve cargo? Ele teve cargo, foi diretor da CEMIG. Ah, ele foi diretor da CEMIG. Diretor da CEMIG. Ele me conta, assim, vários cargos. E agora, não, né? Como se é no Senado, não. Então, ele mora em Belo Horizonte? Moro em Belo Horizonte. Aí, o táxi que ele pegou, que... Não, porque ele que foi até a minha sala lá no terceiro andar. Eu não desci com ele, depois que ele pegou o dinheiro. Ele foi de táxi de Belo Horizonte para São Paulo? Não, não. Ele fez de São Paulo, de São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, de táxi, de avião. De avião. De avião, ele pegou esse táxi, que, segundo ele, inclusive, esse táxi já trabalha com ele há uns 20 anos. Trabalha pra levar dinheiro, listo. Eu não posso falar que é pra levar dinheiro, mas... Pelo que eu entendi, sim, né? Porque, pegar um táxi pra sair de São Paulo pra Belo Horizonte... Então, ele foi de avião e voltou com esse táxi aí? É, ele... Como ele veio pra São Paulo como se fosse São Paulo de avião e voltou de táxi. Tá. E... Mas o senhor não viu ele pegando táxi? Não. Qual era o modelo táxi? Não, posso, assim... Eu não tenho que ser... Eu posso tentar... Circuito de TV na empresa? Tem, tem. O senhor falou que ele colocou o dinheiro na mochila. O senhor lembra da cor da mochila? Lembra? Com a mochila preta. Com a mochila preta. Então, tem circuito de TV lá. Ele entrou com essa mochila e você... Entrou com a mochila. Entrou com a mochila e só com a mochila. O senhor lembra como é que ele tá vestido? Antiterna ou mais formal? Não, não, não. Formal. Totalmente. Calça jeans. Isso foi, então, há dois dias atrás. Dois dias atrás, nós vamos lá. E essa foi a primeira das parcelas dos milhões? Primeira, a primeira. Então, foram 500 mil dos dois milhões e o senhor paga 500? 500 mil dos dois milhões. Aí, nós combinamos dele quarta-feira que vem agora... Próxima. Às próximas, às 11 horas da manhã. Mesmo local? Mesmo local. Mesmo local. A minha sala lá de trabalho. E já tem data pra terceira e pra quarta? É, a gente tá tentando pela coisa... Tá tentando fazer toda quarta-feira. Essa de anteontem o senhor registrou também? O senhor gravou? Gravei. O senhor vai apresentar depois? Já tem condição de apresentar agora? O advogado. Vai ser apresentado agora antes. Pode ser apresentado agora, mas tem que ter que gravar, né? Aí, se quiser... Não, apresenta igual, depois a gente vai... Ah, mas eu não tenho ela aqui. Tá, seria bom providenciar. Posso trazer a segunda, se quiser. Tá, seria bom providenciar, entrega. Só uma coisa, qual é o endereço lá no senhor? Marginal, direita do Tietê, 500. No prédio central, no terceiro andar. 500, prédio 1. 500? 500. Bloco 1. Bloco 1, terceiro andar. Terceiro andar. O prédio se registrou? Não importaria ou não, assim? Sim, ele pegou o crachá, tudo certinho. Subiu com o crachá, desceu com o crachá, isso eu fiz questão. Seria bom, então, o senhor providenciar a entrega também de todos esses elementos. É, o canal dele entrar, o registro, a presença dele. Esse valor dos 500 mil que foi parado, o senhor sabe como é que esse tempo foi gerado? Não, na verdade não. Quem que entregou o senhor na empresa lá? Lá na empresa, quem me entregou, o Floresvaldo. Floresvaldo é o contador? Não, não, ele na verdade não trabalha com a gente, assim, especificamente. Ele presta esse tipo de serviço. Certo. E me diga uma coisa, esses 500 mil, o senhor sabe o que o Fred ia fazer dali? Ele ia levar tudo para Belo Horizonte, ia pagar uma conta antes? Ele me falou que, não, ele me falou, está até lá na, que ele ia levar para o, como é que chama, para o Sanzo. Ele ia levar direto esse para Belo Horizonte, pagar o advogado. Sanzo ia ser advogado. Seu advogado. E o outro advogado? O outro advogado ficou de quarta-feira aqui e vem, às 11h30, ele pegar e tentar levar direto já para o advogado. Tá. Dos outros, dos outros áudios que o senhor falou que ouviu e tem conhecimento, o senhor teve alguma participação? Conhece essas pessoas? Conheço todas. Já esteve com elas? Todas. Além da gravação, o senhor participou de algum, marcou, buscou alguém? Não. Não tem essas gravações? Não. Não, né? O que mais? Sobre o Sanzo, Fred? Porque tem um... É, mas sobre essa entrega... O senhor entregou, continuou entregando dinheiro ao funcionário, à família do funcionário? Não. Eu especificamente não. Não estava entregando, né? Mas eu tenho conhecimento que nós continuamos pagando a família deles. A partir de agora, aí eu vou fazer as entregas. Quem é o... O senhor conhece o Lúcio, então? Conheço bastante. Sabe? O senhor tem conhecimento do pagamento de propina via FIFGT? Esse dinheiro do... A gente não sabe não. O senhor... Quem fazia os pagamentos que o Lúcio tem, então? Quem fazia os pagamentos que o Lúcio era um conta corrente que tinha. Ele ia emitindo nota e ia pagando. Ele emitia nota o quê? Da empresa dele? Da empresa. Qual a empresa que emitia nota? É, Vizcaia. Vizcaia. Alguma outra emitia? Acho que sim, mas... Os Tópolis, né? Não, os Tópolis, não. A Vizcaia, a Carioca e mais uma. É. De nota, é isso? De nota, sim. Duas, né? É isso. Então, duas só. É, a Carioca que uma segue outra. É, Carioca e... Uma é filial da nota. Tá. E... Já tem algum combinado de pagar o Lúcio que eu afinava? Tem alguma data marcada? O senhor falou que a próxima seria você. Isso. A gente está... Estava pagando mensalmente e agora parece que a gente vai tentar adiantar um pagamento para ele quinzenalmente. Tá. Mas ele está preso, né? Desde que ele foi preso, como é que vocês estão fazendo para pagar ele? Na verdade, eu não participei. Eu sei, mas eu não participei, né? Porque o senhor sabe que os primeiros pagamentos foram feitos para o irmão dele e o restante agora a gente está fazendo para a irmã dele. O senhor sabe dizer o nome do irmão e da irmã ou o primeiro não? Não, não sei. Agora... Mas tem como recuperar esses nomes dos irmãos? Tem, claro. É Dante e a Roberta. O Dante, né? O Dante e a Roberta. Tem também o registro de entrada deles lá na empresa? Esse não tem. Porque o pagamento é feito aonde deles? Foram feitos na empresa também. Na empresa? É. É que é outro bloco, não é o mesmo bloco nosso. Então eles entravam de carro e saíam. No nosso bloco tem uma vantagem, não tem estacionamento. No outro tem estacionamento. Ah, não tem câmara de TV? É prédio próprio? Deve ter. Pode ter do carro entrando na entrada lá, né? Ah, mas a gente só fica com a pista uma semana. Mas o senhor podia, de qualquer forma, checar. Pois não. Não consegue. É a entrada série dos contos? Qualquer registro, entrada. Tá. E essa próxima entrega já tem local e definido? Vai ser no mesmo dos? Não, a gente vai fazer na minha sala, no bloco 1. Imaginal, eu diria que ia ter 500, bloco 1, terceira andar. O que foi feito essa de anteontas? Isso. E o Eduardo Cunha, você já fez alguma entrega para ele ou para alguma pessoa? Não, especificamente. Indicada para ele? Não. E tem conhecimento dos pagamentos? Tem. Na campanha a gente, eu que trabalhava nessa área, o Joésio só autorizava e eu fiz os pagamentos. Mas os pagamentos relacionados ao FIFGTS? Não, senhor. Era feito tudo direto com o Lúcio e o Lúcio depois dividia com a gangue dela. O Lúcio operava, então? O Lúcio operava para o Eduardo Cunha. Pelo que eu entendo. Nesse caso, eu até posso afirmar que sim. Nos outros, eu não sei. Uma pessoa chamada Altair, você conhece? Isso, sim, senhor. O que o senhor sabe dizer dele? Não, pouca coisa. Eu sei só que ele, quando é que vai fazer entrega de dinheiro em espécie, ele que é a pessoa da confiança encarregada do Eduardo. Eduardo. E o senhor já fez o pagamento para o Altair? O Altair. Já organizei alguns pagamentos, mas eu mesmo não. Ah, mas o senhor já organizou pagamentos que seriam feitos ao Altair? Normalmente pagava onde? Normalmente eles vão em São Paulo buscar. Alguma coisa? Não. Pelo que eu converso com as pessoas que pagam ele, na verdade era assim, eles não marcavam um local não. Eles chegavam, falavam, ó, tô aqui no shopping tal, pode vir me encontrar aqui no shopping tal. E, né? Se organizava. Bem profissional, era um negócio assim, ele nunca foi no mesmo lugar, nunca deixou a gente, por exemplo, ele ia em shopping muito movimentado, a gente até ficava até assustado, falava, ó, o cara me chamou lá no shopping assim, assim, então, normalmente assim, só onde tinha muita gente. Aí o senhor mandava alguém lá entregar? É, nós preparavam os recursos e mandava a pessoa entregar. E sempre em São Paulo teve alguma entrega no Rio? Qual é pra aí? Qual é pra aí? Qual é pra lá que deve ter tido alguma, teve algumas entregas no Rio, mas 90% foi só. Pra gente, a gente não corria risco, o risco era por conta dele. E tem algum outro intermediário do Cunha sem ser o Altair? Não. Sem o Altair ou o Lusso? O Lusso, sim. Com ele, a gente cumpriu 100%. Quanto que foi quitado esse? O valor todo? É. Não, o valor não sei. Quando foi? Ah, quando? Semana passada a última, né? Retrasada. Semana retrasada. Ah, então a última... Então, mesmo depois da prisão dele, continuou sendo pago... Continuou. Honrado o compromisso que tinha? Encerrou todos os compromissos. Acabou semana passada? Zerou, acabou, a gente não quer... Zerou, a gente não quer... Bem, acabou semana passada. Perdão? Tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar sobre essa temática aqui de pagamento de dinheiro recente e que está para acontecer? O senhor lembra? Não, porque a gente está tomando todos os cuidados necessários para esclarecer a verdade. A gente quer fazer o que for mais digno, mais sério agora. Chega. Nós já vamos pagar pelo nosso erro. É isso que a gente quer. Doutor Francisco, quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não, não. Obrigado. Ricardo, mais alguma colocação sobre esse tema? Não, quer dizer que eu estou à disposição. A hora que precisar, eu estou à disposição. Ok. Certo. O vídeo da entrada do crédito. O vídeo da entrada do crédito.